Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todos os joelhos se tocará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. E foi nessa esperança, no momento no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, que 248 membros da IEADAM Área 32, na zona leste de Manaus, sob a liderança dos pastores Francinildo e Creslene Souza, formaram uma grande caravana para assistir o filme Deixados para Trás, o início do fim. Estamos aqui no Shopping Grande Circular, no cinema, acabamos de assistir aqui, juntamente com 240 e 8 pessoas da IEADAM Área 32, o filme Deixados para Trás. Indicando um serviço muito bom da sua família, é um filme edificante. Esse filme sim você pode trazer a sua família para assistir. O povo está muito feliz, muito alegre, já pedindo para a gente marcar o outro, né? Então é isso aí, querido, Deus abençoe vocês, e avisando, Jesus está voltando, sempre apaga. A ideia é fornecer ferramentas de evangelismo e promover a comunhão e o entretenimento cristão, como destaca o produtor e divulgador do filme na região norte, Adenilson Santos. O filme está em cartaz, e é muito importante essa união, é um momento de comunhão para todos, e principalmente que é um momento de evangelismo, tá bem? Porque esse filme trata sobre a palavra de Deus. O filme Deixados para Trás, o início do fim, estreou em 27 de abril em todo o Brasil, e está em cartaz em 350 salas de cinemas e em 170 cidades. Em Manaus, a caravana da IEDAM Área 32 aprovou a iniciativa de ir ao cinema. Foi uma vez, não fique para trás, a gente está voltando. Aí esse filme retrata o arrebatamento, nós vamos ser arrebatados, em nome de Jesus. Pentecostal! Pentecostal! Estou muito feliz de ter vindo com a minha área, Área 32. Baseado no best-seller do New York Times, o longa-metragem conta a história do que acontece após o arrebatamento bíblico. A trama se desenrola em torno do arrebatamento da igreja, evento que fez com que milhões de pessoas desaparecessem sem explicação, e o jornalista Buck Williams decide ir até o fim em busca da verdade e da salvação. O filme faz referência a um dos livros mais curiosos da Bíblia, o Apocalipse. Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, IEDAM e Boas Novas, Avançando pela Fé. Ai, a vida é boa! Avançando pela fé!